E aí, Tia Zé, vai daqui! Olha o caderninho de barco! Top! Top! Seguinte, nós estamos aqui sim! E um cruzeiro, e esse cruzeiro saiu da Colômbia. E então estamos no Caribe! Oceano Atlântico? Agora é exatamente no meio do Oceano Atlântico! Daqui, a gente saiu de Cartagena, na Colômbia, e vamos parar em outros países. No caso, nossa primeira parada vai ser na Jamaica, onde vamos visitar duas cidades. Ocho Rios e Montego Bay. Depois dessas duas, nós vamos para outro país chamado Gran Caimán, né? As Ilhas Caimán. Depois de Gran Caimán, passaremos no Panamá. E depois do Panamá, voltaremos para a Colômbia. E hoje a Médica vai mostrar para vocês um pouquinho do entretenimento infantil dentro do navio. Então estamos aqui de férias e aproveitando para levar para vocês aí um pouquinho dessa aventura e dessas novidades. Como será que é estar no navio, José? Para mim está sendo incrível. Além de balançar, tem um pouco. Para mim está sendo incrível, estou me sentindo mal. E esse cruzeiro, ele tem a duração de sete dias. Em alguns dias, ele atraca em alguns lugares e ele fica parado. Você viu, né? Atraca. Vamos comendo isso para vocês. Eu não sei se vocês foram capturados. Tem a duração de sete dias e em alguns dias eles param em alguns países e eles ficam para as pessoas conhecerem esses países e depois eles voltam para o navio. Aqui dentro é como se fosse uma cidade. Nesse caso, cabem cerca de 1.500 pessoas e tem tudo aqui dentro, né? Tudo. Tudo que você imagina tem aqui dentro. Tem vários restaurantes, tem cassino, tem área de jeans, tem área infantil, tem shopping center, academia. Como você pode fazer o seu dia a dia? Tem, é bem legal. E como a gente está aqui, a gente resolveu mostrar para vocês tudo isso, essa experiência. Espero que vocês gostem. E um dos espaços que a gente tem aqui no navio também é o Teens Club. Top, top, top. O que tem aí, Tio Zé? Tem um jogo incrível que é o Nintendo Wii, pode ficar à vontade, tem uma área assim com vários jogos, bem legal mesmo. Tem também baladinha de noite, baladinha ou discoteca, né? Que é mais escolado. Então tem, toca várias músicas aqui na região, reggae e tal. Reggae e tal, reggae e tal. Então aqui serve mais para a galera se conhecer, o pessoal acima de 12 anos, né? Com algumas atividades de integração. Tem uma quadra. Tem uma quadra também para jogos esportivos. E aqui fica aberto em certos horários, ele não fica aberto o tempo todo. Então somente quando tem atividades, os horários ficam aqui na porta. Então as crianças podem ir. Crianças, não. Chiques. Maior de 12 não entra. Não entra aqui no meu espaço. E aí eles podem vir aqui e se conhecer melhor e conversar bastante, tem alguns momentos de diversão, não é? Exatamente. Vamos lá. Já tem uma plaquinha, hein? Olha só, gente. Essa parte aqui são dos videogames. Video-gruegos. Que teremos lá cá. E o lado positivo é que tem todas essas variedades. E o lado negativo é que a gente tem que pagar para utilizar, né? Porque no navio muitas coisas são incluídas. Tem a participação do team club, as atividades do mini-clube. Brincadeira na piscina, máquina de refrigerante. Porém, aqui, a parte de shows, elas são pagas à parte. Então... Tem que dar uma choventada aí com a pai e a mamãe para conseguir os créditos aqui para vir jogar. E agora a gente vai fazer um tour por aqui e a gente vai fingir que está jogando, tá bom? Porque a gente não colocou crédito. Então vamos lá. Vamos aqui ver o que tem de prêmio. Nós temos os prêmios dessa área aqui, ó. Ô, gente, a prêmio de prêmio aqui hoje é em 5 dólares ou 1 dólar? Esse é mais a hora de todos, gente. Então vamos conhecer as outras áreas aqui do Rato, bora? Galera, agora a gente está aqui no Espaço Kids, tá bom? E como que eles chamam aqui, tio Zé? Eu tenho algumas pessoas passando, isso é normal, tá, gente? Porque tem outras pessoas. E aqui dentro, acredito eu, que aconteçam várias atividades também. No momento ele está fechado. Eu tentei ver umas 5 vezes, 5 vezes estavam fechados. Eu aberto só em alguns horários. Mas aqui já dá para ver um comecinho, para vocês terem uma ideia. Então aqui são para crianças até 11 anos, né? Tem mais brindes da Saara que eles compram lá. Tem mais brindes da 25 de Março. E aí aqui fora também tem os horários que eles estão abertos. E parece que é bem legal, tem várias coisas lá dentro, diásis e tudo mais. Tentando que o mal tio Zé, mas eu estou aparecendo, ó. Galera, esse aqui é um dos restaurantes, um dos espaços, na verdade. E ele chama Pura Vida. Agora, por exemplo, está acontecendo uma coisa fora do miniclube. Eles vieram para cá, então foi uma atividade. Vai começar, hein? Enfim, galera, essa também é uma das atividades. Ele sempre mandou a programação, escrito o que vai rolar, o que não vai, onde eles vão estar. E aí a gente está mostrando alguns pontinhos especiais para vocês, tá bom? Se liga aqui nesse espaço. Galera, e mais uma diversão aqui no navio, porém também para as crianças grandinhas a partir dos 18 anos. Então, vocês são o miniclube, seus papais podem desfrutar deles. Casino! Gente, o casino é tipo Vegas. Gente, a gente resolveu dar uma voltinha aqui nesse elevador panorâmico. Vamos ver como é que é, tio Zé. Parece o elevador final. Caramba, dá para ver tudo, hein? Dá para você ter uma noção de tudo um pouco. E essa parte aqui do navio, o que tem aqui, tio Zé? Tem um shopping. Vários tipos de lojas, vários tipos de produtos, bem legais aqui. E aí, galera? Espero que vocês tenham gostado aí com os momentos do navio. A gente já está aqui bronzeado no último dia de viagem. Renovados, prontos para qualquer tipo de evento. Sim, espero que vocês tenham gostado de ver um pouquinho aí de como é essa aventura no navio, como é um pouquinho por dentro e tudo mais. Numa próxima, quem sabe, a gente consegue mostrar as partes internas do miniclube, de shopping, quem sabe. E aguardem que teremos um pouco mais, na verdade. Claro, exatamente. Infelizmente não deu para mostrar muito profundamente, porque eles estão com mudança, enfim, tipo, tem um todo. É isso aí, gente. Então, para continuar acompanhando, não se esquece de se inscrever no nosso canal, dar um like se você gostou, comentar outros destinos que vocês querem ver a nossa empresa, a Magic, mostrando aí para vocês de casa, tá bom? É só dar um like e continuar nos acompanhando nas redes sociais. E já aviso, tio Zé, vai ter sorteio. Vai ter sorteio de 5K com alguns produtos de slime que a gente compra muito incrível, hein? A gente vai fazer unboxing, 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 eu não sei como é que fala direito. A gente quase atropelou aqui a minha filmadora. Espero que vocês gostem bastante e participem do short take, vai ser top. Eu queria ganhar ele com vocês. Exato, eu também muito. Uhul! Até mais, galera! Tchau, tchau, tchau!